E aí, pessoal, quem tá aí hoje, Cidinha chegou na área, Cidinha. E aí, Cidinha, dá um alô aí pro pessoal. Cheguei na área. Olha, Cidinha tá na área aí, ó. Cheguei no Maranhão. Chegou no Maranhão ou do Maranhão? Maranhão. Mas você chegou no Maranhão ou do Maranhão? Cheguei do Maranhão pra Palmas. Ah, tá, 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 mas tá pertinho, né? Estamos aqui em Palmas, tá pertinho daqui, pessoal. Olha aí essa arte aí, pessoal. Se liga aí pra vocês, tá? Aê. E aí, galera, se liga aí, galera. Aê. Você aí, ó. Olha o seu timão aí, pessoal. Se liga no seu timão aí. Aí o suporte, assim, pra colocar uma garrafa de vinho, né? Agora, nesses dias aí, bom demais, né? Olha essa outra aqui, pessoal. Se liga aí. Bom demais, olha. O suporte, sim, pra colocar o celular também, viu? Que é pra você não ficar, ó, aqui, ó. Você coloca o seu celular aí, tá bom? E aqui fica de boa, viu? Olha esse aqui. É. Esse aqui é... Aí, com o seu timão aí, viu, gente? Pode levar o seu com o seu timão aí, ó. Não, 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 não. É. Vamos lá. Esse aqui é o... Esse aqui eu vou ter que dar um retoque bem aqui pessoal, que eu releio ele aqui dentro da moto, carregando na moto. Esse aqui tá show de bola pessoal, se liga aí que tá bacana esse. Muito show, né? Então é isso aí pessoal, vamos pintar, né? Vou fazer essa arte aqui pessoal, pra gente juntar com aquele outro vídeo, fazer uma montagem aí, pra poder formar um vídeo pelo menos de uns 15 minutos, né? Tchau. 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 O quadro, o vídeo pelo menos tem que ter uns 15 minutos. Não compensa nem a gente fazer o vídeo, é muita coisa, no quadro muito pequeno você não aprende nada também. Esse aqui é 20 reais, desses pequenos aqui. Minha ideia é 70. Minha ideia é 70. Minha ideia é que você pode ter um vídeo no final. Minha ideia é que você pode ter um vídeo no final. Minha ideia é que você pode ter um vídeo no final. Minha ideia é que você pode ter um vídeo no final. Minha ideia é que você tem um vídeo no final. Minha ideia é que você pode ter um vídeo no final. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.